Música Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Harmonia Mais Florida, concurso premia os mais belos jardins do município. Emater realiza a reinauguração do prédio do Escritório Central em Porto Alegre e toma posse o novo presidente da instituição. No quadro Janela Rural, a importância da conservação da biodiversidade para a pesquisa. E na Receita da Semana, aprenda a fazer um delicioso pão de batata doce. Música No município de Harmonia, o concurso Harmonia Mais Florida premiou os jardins mais belos do município. Confira. Realizado no mês de julho, o concurso Harmonia Mais Florida premiou os melhores jardins do município de Harmonia no Vale do Caí. A disputa foi realizada nas categorias Rural e Urbana e contou com 37 propriedades inscritas no total. O objetivo da ação foi o de valorizar o trabalho dos moradores do município no que diz respeito aos cuidados com os jardins, visando ainda desenvolver o turismo, despertar a consciência ambiental e ecológica e ainda manter as tradições da Fristfest. Organizada pela Prefeitura e pela Emateria RS Ascar, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a atividade teve um caráter menos competitivo e mais de estímulo para os moradores, especialmente em um contexto de pandemia. Esse concurso surgiu de uma demanda do município, no sentido de que a pandemia prejudicou muito o trabalho da extensão rural e também prejudicou toda a programação do município. E aí a gente pensou, por que não unir o lazer que é ter um jardim em casa e movimentar as pessoas um pouco, tirar elas um pouco dessa tristeza até que a pandemia trouxe e fazer com que elas enxerguem o jardim como uma motivação para melhorar a aparência das suas casas e também para sair um pouco do sedentarismo. Então, quando foi proposto para a administração municipal, imediatamente eles abraçaram a causa e a gente aqui em harmonia, como nós temos muitos jardins bonitos, as pessoas são muito dedicadas, uma colonização alemã, então, que gosta de flores, que gosta de jardim, a comunidade logo aceitou bem, foi muito além da expectativa a participação do pessoal no nosso concurso. E hoje a gente está aqui, então, celebrando a finalização de todo esse processo com a avaliação dos jardins. À tarde a gente terá também um pouquinho de algumas avaliações e, com certeza, eu acredito que as pessoas que participaram, todas elas têm uma história, todo jardim tem uma história e motivou muita gente, alegrou muita gente e nós estamos, em matéria, a administração municipal, muito felizes com o resultado que isso trouxe para o município de Harmonia. Mãe e filho, Gilvane e Leonardo Loss encontraram na jardinagem uma forma de enfrentar o luto. E para eles, esta se torna uma vitória maior do que qualquer troféu ou medalha. O meu sonho era ter um jardim, daí, como meu marido estava doente, a gente não teve que se envolver com ele. Aí ele veio a falecer e para a gente suportar a dor, a gente começou a trabalhar ali na frente. Aí veio o concurso. Aí a gente se empolgou, daí o Leonardo disse, mãe, o que você acha de nós entrar no concurso? Eu disse, ah, beleza. Daí a gente pegou e começou a fazer. E aí cada vez a gente foi pegando mais gosto, né? E aí fizemos o jardim. Situação semelhante ocorre com a funcionária pública Glessy Schaefer Fink. Apaixonada por flores e por jardinagem, participou do concurso pela primeira vez. O meu pátio era um ambiente muito triste de alguns anos para cá, porque eu perdi meu filho há quatro anos atrás em acidente. E um ano e nove meses após eu descobri um câncer do pai dele, que também veio a falecer. E eu não tive mais vontade de plantar uma flor, de cuidar do meu jardim. E esse concurso, quando eu soube do concurso, eu me inscrevi com o intuito de plantar flor no meu jardim. E hoje eu me sinto bem olhando para essas flores, porque eu dediquei isso ao meu filho, ao meu marido. E eu vejo que hoje o meu jardim está bem mais alegre, está florido. E isso me deixa feliz, sabe? O que eu fiz foi por mim, mas em homenagem a eles também. No início a gente até pensou na competição, até porque existe uma premiação, né? Então isso também motiva as pessoas a participarem. Mas no processo todo, e hoje visitando as famílias, conversando, a gente vê que a premiação é só uma consequência de tudo isso que está acontecendo. Como eu falei antes, todo jardim tem uma história. As pessoas que estão participando, elas têm uma história para contar naquele jardim. E isso nos alegrou muito em saber de que o concurso foi muito além do que a premiação oferece. E já estamos planejando o ano que vem. Com certeza vai ser uma programação que vai ficar dentro do calendário do município. E as pessoas que estão participando agora já estão dizendo, ano que vem eu vou participar de novo. A lei Maria da Penha completou 15 anos no dia 7 de agosto e a EMATER promoveu uma live para debater o assunto. E, afinal, o que essa lei trouxe de avanços para a realidade brasileira? Podemos dizer que a prevenção, que o combate à violência contra a mulher ganharam um novo fôlego a partir da lei Maria da Penha? Ou podemos afirmar que a sociedade passou a conhecer de fato o que é violência doméstica a partir dessa lei? O debate reuniu a assistente social e representante do Fórum Permanente da Mulher, Angela Marchionati, a advogada e coordenadora da Coordenadoria da Mulher de Juí, Carla Mussi, e a delegada de Polícia, Viviane Viegas. A lei Maria da Penha vem num sentido de pensar todas as formas de violência contra a mulher e que essas formas de violência contra a mulher sejam enfrentadas de maneira efetiva. Primeiro ponto que a lei Maria da Penha nos traz, a possibilidade de medidas protetivas de urgência. Gente, isso é um marco dentro da legislação. A legislação, ela sinaliza a necessidade de nós termos efetivamente, de nós termos efetivamente medidas de proteção a essas mulheres. Medidas como o afastamento do lar, medidas como a retirada do porte de arma, se for o caso, medidas que garantam assistência aos filhos, etc. Durante a live, a questão de gênero veio à tona. Em relação à questão de gênero, não há problema nenhum se o agressor for do mesmo gênero que a mulher ou se for um transgênero, não há problema nenhum. A única questão é que a mulher, a defesa da lei Maria da Penha se refere à mulher. Se ela se identificar numa identidade social, ainda que sem cirurgia, como vítima mulher, ou seja, se a identidade social dela e ela se reconhece pelo gênero feminino, ela é protegida, sim, pela lei Maria da Penha. Se a agressora dela for uma mulher, também não há problema nenhum. Há também o reconhecimento da lei Maria da Penha sem problema nenhum. Isso já é pacífico dentro da própria jurisprudência. A live sobre os 15 anos da lei Maria da Penha foi dirigida aos extensionistas rurais da EMATER que trabalham com mulheres no meio rural gaúcho. Depois do intervalo, o EMATER realiza a reinauguração do prédio do Escritório Central em Porto Alegre e toma posse o novo presidente da instituição. A gente já volta!